Oi gente, tá aqui ó, a polícia aqui em Giparná, o pessoal distribuindo marmita, tá aqui ó. Bom meus amados, em Giparná, Rondônia, um ato de solidariedade do povo para os motoristas. Bom meus irmãos, tá aí, eu subi no marmita. Boa tarde meu irmão, bom graças a Deus, posso com vocês, não posso? Tem uma coisa, o senhor já almoçou? Eu não almoçei não, mas eu tenho a comida aqui. Tem aí? Tem. Ó, a campanha da PRF, siga em frente caminhoneiro. Amém. A intenção é auxiliar os senhores, essa categoria tão importante para o nosso país, que muitas vezes tem que encontrar dificuldades, encontrar um ponto para se alimentar, para manter a alimentação. Então, deixa eu lhe perguntar uma coisa, o senhor tem mantido a higiene das mãos? Tem, tem, tem sim. A recomendação é quando chegar em casa, tira o sapato na porta, vai direto para o banheiro, e não tem contato com a família antes de um bom banho, tá certo? Amém irmão, Deus abençoe vocês. Não, obrigado, deixa para alguém que está vindo sempre que eu tenho a comida aqui, tá bom? Obrigado, Deus abençoe vocês meu irmão, amém? Bom viagem pro senhor. Amém. Esse é o professor do Viário de Giparná, Rondônia, tá bom meus amados? Tá aqui ó, fazendo a campanha, fazendo aí, para ajudar as pessoas, e para falar que o povo não está ajudando, o povo está, o povo luta, todo mundo está se unindo, tá bom? Meus irmãos. É, nós temos isso ainda, ainda existe alguém nesse mundo, que zela uns pelos outros, de gente de bom coração. Apesar da parte podre desse país, nós que temos aí, os políticos, eu sou caminhoneiro já há 40 anos, e cada dia a gente decepciona mais com a nossa política, com os políticos, certa parte de políticos. Então, eu quero dizer para vocês, para o povo brasileiro, que ainda existe gente boa nesse país ainda, tá bom meus amados? Ainda existe gente, é, com qualidade, com carácter, com qualidade humana. Bolsonaro, não baixa a cabeça não, meu irmão, siga em frente. O povo está com você, o povo de que presta, o povo sadio, o povo trabalhador, a classe trabalhadora, o povo de direito está com você, Bolsonaro. Essa parte podre desse país vai cair, porque tem muita gente de joelho, orando, pelejando, e te ajudando, meu irmão. Tenha fé, Bolsonaro, não desanime, não baixe a cabeça. Não baixe a cabeça, meu irmão. Porque o povo que presta, está do teu lado. Quem está contra você, é só a parte podre desse país. Amém? Deus abençoe a todos.